Fala aí meus amigos Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um gameplay da Beta de Monster Hunter Wilds. Hoje quero mostrar o gameplay da Great Sword para vocês como está. Assim como a gente já presa em outros trilhos com outras armas. Vamos espantar essa matilha aqui. E para começar a brincadeira. Já montamos em. Boa garoto. Boa. Enchei. Pegou. Já está fugindo do Shaguma. Agora tem um movimento que é... Opa. Fizemos o Parish certinho. Agora a gente pode reposicionar o nosso True Charge Slash com o modo Foco. Que é uma excelente adição. Não, né? Ah, errei. Eu acertei o primeiro, errei o segundo, né? Vem. É. Pegou em cheio, hein? Pegou em cheio, hein, caiu um, hein? Ai, dai, sai, dai, sai, dai, ah! Boa garota! Cara, ficou muito bom poder redirecionar o movimento, hein? E aí, bichão! Abriu umas ferizas dele aqui, né, galera? Ó, a gente pode redirecionar o movimento pra cima. Ó, vamos ver se a gente consegue acertar, ó. Ai, ele vem naquele movimento corrido. Vamos atrair ele pra cá. Vamos ver o cabichão. Cadê? Vai! Aê! Boa! Sai daí! Sai daí! Tremou! Ah! Abriu umas feridas ali, hein? Nossa! Fizou novamente no momento certo, hein? Boa garoto! Corte! Pegar aquela perna ali. Uh! Meu Deus! Tentado de cá, né? Pega, pega! Pega! Aí, garoto, boa! Ai, caramba! G.S. se errar... É punk, né? Toma! Caiu! Olha, ele tá morrendo, hein? Pegou? Pegou? Correu, vamo lá! Vou montar com vocês! E eu tenho que me acostumar com aquele combo usando o charge de baixo pra cima. Agora ele tá derrubado ali, hein? Agora ele tá derrubado ali, hein? Ele tá derrubado ali, hein? Caiu, hein? Agora nas costas dele aqui. Ó, abriu uma ferida aqui. Ó, abriu uma ferida aqui. Caramba, ele jogou o bicho, velho! Quer ver se consigo? Galera... Quero tentar aqui, ó, galera. Ai! Fazer aquele counter de cima pra baixo. Pelo menos uma vez pra mostrar pra vocês. Vem, 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 vem! Nossa, vinha, vem, vem, vem! Não consegui, galera. Uma coisa que eles precisam corrigir no jogo final é o monstro dormir quando você está perto. O monstro não dorme quando você está perto, né? Rá, moleque! Boa! Olha o insetinho, lá do Ryze. Nove minutos aí. Esse era um Doshaguma de três estrelas rosas. Dependendo do número de estrelas rosas, muda a dificuldade, tá? Mas está aí um pouquinho da Greatsword, pessoal, né? Que deu para capturar aqui durante esse período de beta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho, comentário, o que vocês acharam da arma, vocês que testaram ela, que vocês que são o Main Greatswords, gostaram das mudanças. Deixe aí que eu quero saber. Não perde os outros vídeos. Vai estar aí na playlist lateral. Até o próximo vídeo. Valeu e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí